E desculpem a barba, desculpem a expressão cansada, é que eu acabei de chegar do hospital, eu fiz uma cirurgia rápida, ótima, tranquila, de hérnia umbilical. Eu adoro as hérnias pelo jeito, ou elas me adoram, porque eu já fiz a inguinal mais uns 10 anos atrás, 15, e agora voltou uma umbilical, foi bom eu ter feito hoje, muito bom, porque o hospital, por conta do coronavírus, da grande histeria do coronavírus, não é? Ele simplesmente cancelou todas as cirurgias eletivas, somente aquelas emergenciais serão feitas. Então, ainda bem que eu fiz, porque eu já queria ter feito o mesmo, já era para ter feito, voltei de Minas, de Ouro Preto, e falei, vou lá, já estava marcado, vou fazer. Por sorte, amanhã, dia 18, encerrou. Mais ou menos o que fez o SESC, o Sistema S, né, Paulo Guedes? Um trabalhador bem nutrido, cria imunidade, não é? Contra qualquer vírus, não só contra esse. E o SESC, em vez de fechar, tudo bem, quer fechar as unidades, fecha tudo, menos os restaurantes que alimentam os trabalhadores. Há um preço muito bom. E uma comida de excelente qualidade, pagas pelos comerciários, tá? Pagas por nós. Mas eles, para lacrar, porque o que tem de companheiro ali, tanto que quando você quiser ver uma palestra de débil mental, esquerdóide, falando, vamos acabar com o capitalismo, inscreva-se em uma delas no SESC. Viu, Paulo Guedes? Passem esse vídeo, passem esse recadinho para a turma da economia. Eles têm que ser taxados? Sim! Porque sobra tanto dinheiro que eles ficam financiando a esquerdalhada que não conseguiria nem emprego para servir café em redação. Quanto mais para ser jornalista. Mas eles vão lá dar palestra de como acabar com o capitalismo, aquelas viadagens de vamos nos desconstruir para construir a puta que pade, ou sei lá, bobagem. Então, fique de olho no Sistema S, porque eles têm tanto dinheiro que a companheirada está toda lá. E se reunir e falar, eles não vão fechar tudo, inclusive os restaurantes. Eu acho que vai poder ter muito mais trabalhador doente por falta de boa alimentação do que pelo vírus em si. E talvez uma boa alimentação tenha evitado muito. Mas explicar isso para um companheiro impossível. A companheirada quer parar o Brasil de qualquer jeito, nem que seja a toque de vírus. E vocês não vão conseguir. Porque eu voltei, inclusive, de metrô. Aí eu falei para o João, eu tenho uma bengala que é fetiche puro. Eu tenho para mim que é fetiche inconsciente que eu tenho aqui em casa. E eu falei assim, para voltar da cirurgia, eu vou voltar de bengala. E o João levou hoje para mim lá, para me tirar do hospital, senão você não sai. E eu voltei com a bengalinha, né? Não teve dúvida. O metrô que não estava abarrotado, porque eu fui no contrassenso, né? Remédio do hospital. Contrassenso é ótimo. Contrafluxo. Que era do bairro para o centro. Na hora do rush. Se fosse centro, bairro, ia estar uma loucura. Quando eu entrei, eu falei, você quer ver? Entrei com a bengalinha na hora, levantaram, me deram lugar. Eu falei, olha que legal. A generosidade do nosso povo é uma coisa que me comove. E todo mundo levando numa boa mais essa batalha, porque o que o pobre faz, o que ele mais faz é enfrentar batalhas. A sua própria sobrevivência é uma batalha. vencida por ele. E não vai ser um vírus como esse que vai derrubá-lo. Menos ainda essa companheirada ridícula que fica fazendo campanha contra o governo através de uma bactéria. Eles não estão nem aí para isso, porque eles estão lutando. E eu gosto muito disso, porque eu sou igual. Você pode me ver só brincando sobre vírus na internet. Eu não fico na paranoia. A Globo Ridícula vira e fala, vou cortar a minha programação para informar o povo. Vai para o inferno. Você para um serviço melhor, fazendo o povo risco, idiota. Mas o 2022 está aí. Você trate de acertar as contas, tá? Trate de acertar as contas, ou você vai perder essa concessão, o que eu acho ótimo. Grande beijo para vocês. Tudo de bom. Vou para a cama, porque o remédio ainda está fazendo efeito. Tem coisa que também esqueci de dizer algo, mas olha, fica para a próxima, que o remédio está me mandando para a cama outra vez. Grande beijo. Tudo de bom para vocês. Muita saúde. E até breve. Au revoir.